Salve, salve galera! Vou mostrar um pouco desse sol para poder também aparecer lá o fundo, senão não aparece, só aparecer só eu. Pessoal, vou gravar essa olaria muito grande, ela é enorme, vocês vão ter assim noção na hora que eu começar a andar, na hora que eu começar a mostrar para vocês como isso aqui é grande. Estamos gravando hoje em Itaboraí, lugar top demais, riquíssimo em ruínas, a gente está gravando conteúdos top galera. E o conteúdo hoje é muito maneiro, mas antes de começar o vídeo vou fazer um pedido para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar, comentar, ativar o sininho, interagir o máximo possível que a gente vai postar muita coisa boa e bora para o vídeo galera! Salve, salve galera! Olha o que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu nem sei o que é isso aqui ao certo. É o palpite que talvez seja uma olaria, porque tem essa torre aqui por lá de fora e é muito grande. Então, tem uma entrada aqui ó, ali as entradas ali foram fechadas, mas tem um buraco por aqui, é um pessoalzinho que gosta de fazer algumas coisinhas, aí eles rebentam assim esses buracos para entrar. Olha aqui pessoal, muito grande, tá? Vamos ver como é que vai ficar esse vídeo. Espero que não encontre alguém dentro não, tá? Vou tentar dar uma resumida boa para não ficar um vídeo grande, mas também nessa parte aqui vou deixar para o final que eu vou sempre fazer do lado esquerdo para terminar depois do lado dirinho. Gente, olha isso aqui, como é que é grande, foi o que eu falei para vocês. Vamos fazer primeiro do lado direito, no lado esquerdo para o lado direito, como eu falei que era uma olaria e realmente é uma olaria. Aqui a gente vai entrar dentro do forno. Olha, olha, olha isso pessoal, aqui é o forno. Vamos fazer a caminhada aqui dentro aqui e a gente vai fazendo o registro dentro do forno, tá? E quando a gente chegar no final, eu viro a câmera para trás, no galpão, porque todo esse material aqui dentro, depois ele ia para o galpão para terminar o resfriamento e também para ser carregado. E esse tipo de forno aqui, ele é muito usado nessa área aqui. Eu nunca tinha visto esse tipo de forno. Olha só como aqui já está cheio de material que vai descolando, né? Aí vai soterrando o forno. Confesso com vocês que eu não estou muito confortável andando aqui dentro não, porque o risco de queda é muito grande, né? Então, é isso aí. Vou tentar fazer um vídeo só, hein, galera? Porque essa olaria ela é muito grande, ó. A gente está passando dentro do forno, fazendo o registro para vocês e depois vamos fazer o galpão. Olha só. O galpão aqui é grande demais também. Olha. Que caramba de forno grande, gente. Olha. Já estamos três minutos andando aqui dentro, olha. E eu não estou andando devagar não, estou. Estou socando bronca. Olha. Olha. Vou sair. Vou sair aqui e vou virar para trás para você ver o que a gente percorreu. Olha lá. Como é que é grande isso aqui, ó. Agora a gente vai fazer o registro para cá. Olha lá. Olha só. A parte do salão. O galpão é enorme. E o que que eu vou te falar? Eu ainda não falei isso, até, desculpa, né? A gente esquece que também tem um outro artefato também que é feito nesses lugares, que é a cerâmica. Então, aqui, ó. Show. Cerâmica também é feita. Olha aqui o colchão que o pessoal dorme aqui. Olha esse forno aqui. Talvez esse forno aqui seja para aquecer a cerâmica, né? O piso, esse tipo de coisa, né? Aqui, ó. Tem até um lugar para escoar, né? Ver que o material vai desidratando. Ó. Aqui tem lugar para água. Não sei se... Vou pisar assim. Porque o meu medo é isso cair aqui. Olha só, galera. Nem a luz... Nem a luz do celular está compensando. Olha que essa luz aqui é boa, tá? Nem ela está compensando de tão escuro que está vivendo. Olha como é que as pelachas estão tudo detonando. A gente mostrou aquele forno linear, né? Agora mostrou esse aqui redondo. Esse forno redondo. São dois tipos de forno que a gente mostrou nesse vídeo. Um em linha e o outro redondo. E agora vamos ver que é do lado de cá. A real situação, a real leitura aqui é que parece uma cidade fantasma. E aí a gente vai fazendo o registro para vocês. Passando agora mais para o lado direito agora. Que é uma mesma coisa que voltando ao lado esquerdo. Né? Que a gente fez aquele lado ali. Onde tem esse mega forno ali, né? Agora... Esse lado aqui tem um galpão enorme ali. Que de repente servia para comercialização dos tijolos. E... Tá vendo? Porque aqui... Eu não vi nenhuma sobra de material quebrado. Somente... De tijolos. Então tudo leva a crer que aqui... Era uma fábrica de tijolos. Vamos entrar aqui dentro, gente. Olha isso daqui. Para que serve isso aqui? Olha o túnel, galera. Olha... Que show. O que é isso? Doideiro, hein? Vou deixar isso aqui por último, tá galera? Vou... Mostrar o galpão aqui. Depois a gente passa ali por último. Que eu achei bem interessante finalizar... Com aquela parte ali. Até porque mesmo para a galera que chega até o final... Olha aqui o banheiro. Né? Aí... Aí... Apera, né? O bichário... O bichário... É, galera... Vem com a gente Vem com a gente Cada dia um vídeo novo Tá sempre produzindo Algo diferente e novo Olha só Que lugar grande, enorme E misterioso também Vamos subir essa escadinha aqui Viu? O lugar é tão grande Que mesmo a gente resumindo Tá ficando um vídeo grande Entendeu? Porque é muito grande O material chega aqui E daqui ele é beneficiado Pra fazer o tesouro Aqui é o refeitório Refeitório bem maneiro E aí galera Olha isso Parece a cidade fantasma Agora o que que acontece Eu podia sair por aqui Mas eu vou sair naquele túnel escuro Que a gente Eu ia passar Mas eu deixei pra finalizar Naquele túnel Que aí a gente Quando sair lá Eu não prometi De fazer o registro Lá Na parte final Por último Então a gente Termina lá Aqui É um local Bem sombrio Bem escuro Estou escutando barulho Bem longe Pode ser lá fora Entendeu? Mas eu vou continuar gravando aqui Tranquilo E Qualquer coisinha A gente Tenta sair rapidamente Mas a princípio Eu acho que vai dar pra gravar Aqui é muito grande Aqui tem outro tipo de forno Aqui tem outro forno Vamos dar uma olhada pra trás E Isso aí galera Vamos lá Vou mostrar pra vocês Agora aquele túnel E Deixa eu finalizar Vem comigo E É galera Que lugar grande Lugar enorme Isso aqui é uma mega Olaria Tá mostrando pra vocês Hoje Olha isso aí Galera Que show Mais um Mais um achado incrível Agora o que acontece Eu vou voltar por aqui Pra gente tentar gravar Aquele Aquele túnel Aquele túnel Mas parece um túnel Eu vou assim Empatizando de túnel Tá pessoal Mas aqui ó Que show Esse aqui ó Esse aqui ó Esse aqui ó Aqui também Eu tô pensando Então eu vou dar uma acelerada Aqui porque A gente tá Com pouca iluminação Ó Vou apagar a luz Pra vocês verem Ó Porque como o lugar é amplo Muito grande A luz do celular dissipa Eu fico sem Energia É sem iluminação É isso aí galera Um forte abraço E até o próximo vídeo